Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí aos palpites do dia 26 de junho de 2021 amanhã é dia do carneiro dia do leão e também o dia do macaco e em se tratando aí de bicho do dia hoje tá uma festa não é isso tomara que meu amigo Sérgio tenha lotado em borna hoje né ele nem deu as caras no vídeo aí hoje né não vi comentário nenhum dele não é possível que ele não jogou aí os bichos do dia né que hoje tá uma festa eu tinha até esquecido aqui que eu passei a 997 eu passei ontem a 7997 mas não julguei e tô jogando é da nada da 7697 aliás tô jogando é 6797 vale no duque deu 7697 brincadeira antes de começar a dar os palpites um abraço aí para o meu grande amigo Nenê Martinez a minha amiga Yolanda canal Gato Preto se puder aí dar uma focinha e se inscrever no canal dela tanto aí da minha amiga também a minha Loiola um abraço aí para o Eduardo um abraço aí para Flor Santos minha amiga Vânia Bahia meu grande amigo Tchutchuqueiro aí Tim Paiva Fátima Gomes Aparecida Rocha Geralnice Ira Barbosa forte abraço a todos aí essa é a moçada aí que tá sempre no canal aí prestigiando o canal não é isso um grande abraço aí para toda comunidade zoológica e vamos aí e vamos aí as viradinhas de amanhã né e acertando também é 664 né essa 664 eu joguei ela mas a 997 dancei mas parabéns aí quem jogou e ganhou né aqui ó 482 284 428 do carneiro 325 do carneiro 025 do carneiro bastante viradinha de carneiro em 862 do leão e aqui 764 do leão 976 aí hoje sexta-feira bicho de pena não vem nenhum ainda né ah não veio galo aqui de manhã né então eu vou de avestruz e pavão agora na coruja hein ver se nós faturamos bichinho de pena agora na coruja e aqui 663 do leão ou 363 do leão 164 do leão e amanhã as dezenas dominante aí 2662 2266 os bichos do dia carneiro leão macaco tigre cabra na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo nego pequente aí da Popular Loterias e aqui daqui a pouco estarei fazendo a fezinha aí para loto flash né bolão de amanhã aí da Popular Loterias marca dez dezenas e vamos ver se a gente dá tá vou tirar da cruzeta e algumas milhas bovas joga invertida 2626 2772 6464 de olho nessa aqui ó 9976 e tá aí algumas centenas na coruja agora eu vou de cobra pavão e avestruz e 533 976 376 603 e abraça aí para o meu grande amigo Tarcísio lá de Vila Velha no Espírito Santo tá aí alguns duque de dezena e também alguns terno de grupo abraça aí também para o seu volta lá do recanto das emas em Brasília vamos ver se a gente fatura agora ou no pavão ou no avestruz aí na coruja e alguns grupo carneiro leão macaco pavão tigre e galo e vamos aí cruzetinho de amanhã né pavãozão aqui com 975 amanhã dia 26 um touro terno bom ó pavão carneiro e touro algumas milhas bovas joga invertido ó 5 6 3 4 7 2 6 8 91 20 1 2 6 3 do leão 5 5 3 4 da cobra 4 3 5 da cobra 5 6 4 do leão 4 6 5 do macaco 5 6 8 do macaco 8 6 5 do macaco 7 6 8 do macaco 8 6 8 6 7 do macaco bastante virada de macaco 7 2 8 do carneiro 8 2 7 do carneiro 9 2 8 do carneiro 8 2 9 do 9 2 9 do cachorro 9 2 9 do cachorro 9 2 9 do camelo 9 10 do burro 0 19 essa é 0 19 cachorro ó ó ó ó ó 9 7 5 do pavão 5 7 9 do peru 0 184 do touro 480 do peru então amanhã dia 26 dia do carneiro ó 126 3 2 6 macaco 165 8 6 7 e leão ó 263 e não é isso 8 6 8 6 8 6 4 gosto também dessa 7 6 4 aliás um duque que eu gosto de julgar ele aliás eu tô julgando ele hoje 7 6 7 6 6 4 acho que até passei isso aí pra você então vou passar é passei 7 6 6 4 então tá aí os palpites então aí para o dia 26 de junho de 2021 forte abraço a todos aí e boa sorte então tá aí e 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 aí